Eu queria ser mais que meu amigo Mas porque não me tem de mim Quando fica deprimido Já não vou nascer E quando as suas lágrimas Nas suas casas antigos Eu fico calado, fingo Que não ligo Nada de perder Se me dar o nosso vai ver Assim suas marcas no sorriso E tem mais que a luz Nas estrelas E o universo é você E quem dá se puder E a chance Juro todo o seu amor E nem mais que eu